Olha, até que eu gostei dele. Olha, eu vou ser sincero, eu gostei muito desse carro. E a melhor parte é que esse 55 é muito fácil de mexer. Por isso, o pessoal não vai ter muito problema com esse projeto enquanto eu estiver no Colorado. É, é aquela época do ano de novo. Falou, cara. Boa sorte na corrida. Vai fundo aí. A corrida anual de Pikes Peak. Dois anos atrás, eu era novato. Só queria chegar ao topo sem despencar da montanha. Vai, carrinho, você quer chegar? Eu terminei com um bom tempo de 12 minutos e 53 segundos. No ano passado, eu queria reduzir esse tempo. Mas o tempo ruim encurtou a corrida. A corrida não foi cancelada, mas a gente só correu até Glen Cove. É só um terço do percurso. Esse ano é o centésimo aniversário do evento. E o meu objetivo é fazer menos de 11h50. Eu vou partir com o Falcon amanhã à noite. E por isso, eu quero deixar o pessoal com o melhor plano de ação possível para os dias que eu estiver fora. E aí, qual é o plano, Errol? Está pensando em quê? Olha, a questão é que... É que esse carro é muito legal. É um bom carro. Ele só precisa de amor, cara. Sabe, alguns carros que chegam aqui precisam ser desmontados. Mas outros carros, como esse aqui, só precisam de uma boa mudança na imagem. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a cor do chefe. Eu não sou fã desse amarelo, mas tem muito dele. Então, a gente vai manter. Mas vamos deixar o carro mais malvado, trocando o branco pelo preto. Ele precisa de novas rodas e pneus, freios maiores, outra suspensão e um interior bem mais moderno. O motor funciona bem, mas está parecendo meio gasto. Por isso, a gente vai tirar, pintar e deixar combinando com o novo visual. Isso vai poupar tempo e também dinheiro. O que é ótimo, porque o prazo para o Barrett Jackson acaba em duas semanas. E todo o tempo economizado nas coisas grandes pode ser dedicado às coisas pequenas, sacou? E o Richard só deu uma verba de 15 mil para fazer tudo. Eu acho um carro bacana. Ele é bem legal. Eu estou ansioso para ver, pronto. Bom, podem pôr o carro para dentro e começar. A minha parte está feita. Eu já comprei. Tony, leva para dentro, por favor. Tá, ainda bem que vai manter o amarelo. Ah, eu vou falar para ele vender outra coisa e guardar isso para a gente. Finalmente, eu estou aqui, na centésima edição da Corrida Internacional de Pikes Peak. É meu terceiro ano aqui. Eu venho como espectador em 2013. Eu vi Sebastian Webb quebrar o recorde. Eu corri em 14 e corri de novo em 15. Eu fiquei decepcionado. A gente não subiu tudo, mas não dá para controlar o tempo. Esse ano, eu espero compensar. Parece que o tempo está bom. Eu espero que fique assim. O grupo é um pouco menor. Esse ano, no centésimo aniversário, a gente tem o mesmo carro. O Falcon está com os mesmos ajustes. E esse ano, se tudo der certo, eu quero baixar o meu tempo em 50 segundos ou mais. Ou, quem sabe, até em um minuto. Se eu fizer perto de 12 segundos, vai ser demais. Eu vou dar cambalhotas quando sair do carro. É, eu terminei com o tempo oficial de 12 e 15. Cheguei bem perto do meu objetivo. Não foi o resultado que eu queria, mas eu me diverti. Saí de Dallas por uns dias, então, no geral, foi uma vitória. E é mais um motivo para eu voltar e tentar fazer melhor no ano que vem. E é mais um motivo para eu voltar e tentar fazer melhor no ano que vem. E é mais um motivo para eu voltar e tentar fazer melhor no ano que vem. E é mais um motivo para eu voltar e tentar fazer melhor no ano que vem. E é mais um motivo para eu voltar e tentar fazer melhor no ano que vem. E é mais um motivo para eu voltar e tentar fazer melhor no ano que vem.